A paz do Senhor Jesus seja convosco, meu amado do Pai, minha amada do Pai. Ei, não passa o vídeo, porque eu tenho uma palavra tão maravilhosa da parte de Deus para o teu coração. Vai te alegrar e vai mudar o teu dia, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Em 2 Cronicas 32, 8, diz assim, Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para guerrear as nossas guerras. Ei, com ele está o braço de carne, com ele é o nosso inimigo, aqueles que tramam contra nós, aqueles que querem ver o nosso mal, a nossa derrota, que querem nos destruir, nos fazer mal. Com ele está o braço de carne, porque eles são de carne, eles são humanos, mas conosco não. Então, conosco está o Deus Todo-Poderoso, Jeová, que está lá no céu e que está aqui do nosso lado também, porque ele é onipresente, onipotente, onisciente, tudo vê, tudo sabe, sonda pensamento. Esse sim é poderoso e o braço dele é de ferro, os punhos são de aço e esse Deus é por nós. É esse Deus que guerreia por mim e por você. Ei, então se alegra, porque essa guerra você não vai ter que pelejar sozinha. Essa luta, esse deserto, você não vai passar sozinho. Deus vai passar com você, meu amado do Pai, minha amada do Pai. O nosso Poderoso Jeová está guerreando a teu favor. E se o Deus Todo-Poderoso está guerreando por você, a vitória é certa. Em nome de Jesus, então se alegre e tome posse, porque você é mais que vencedor. Deus te abençoe. Tchau, tchau.